O bairro Planalto foi contemplado com mais um centro municipal de educação infantil. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Pato Branco realizou a inauguração do CEMEI Bairro Planalto, a segunda unidade de ensino para crianças de quatro meses a três anos. O espaço foi completamente revitalizado, com troca de telhado, melhorias na parte de elétrica, aberturas e pintura. Também foram realizadas adequações no espaço. Ainda foi contemplado com um playground, além da aquisição de móveis e equipamentos. Foram investidos um pouco mais de R$ 860 mil com recursos próprios do município. Na unidade serão atendidas 120 crianças, que contarão com espaço amplo, mais seguro, para as atividades escolares, além do merecido conforto de um ambiente aconchegante. Mão de obra foi realizada por meio de apenados com convênio com o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, o Depém.